Estamos aqui no Pai do Paraíso, são dias 20, vou gravar o vídeo do Pai do Paraíso aí Thiago Lopes, vai matar a saudade hein, o pessoal do mercado aqui falou que você ficou devendo aqui Você saiu daqui pra ser uma cebá, com um viado aí onde você mora, verdade é? Rapaz, tão vergonha nessa cara rapaz, volta aqui pra pagar as contas aqui Tem dois cabos ali que você saiu daqui corrido aqui de Pai do Paraíso rapaz Aí agora fica chorando aí, na minha cidade natal Cidade natal, vem pagar as contas aqui rapaz Tá devendo ali naquela lojinha ali, na purificadora, lanchonete pro amigão Tá devendo aqui nos cabelons, a capinha de celular que você comprou aqui Aqui no mercado JM ali, diz que você deve um quilo de carmoí de segunda Ô Thiago Lopes, vem pagar aqui, aqui nessa sítio de imóveis que você comprou um beliche ali Até hoje, o pessoal tá esperando o carneiro, só pagou a primeira prestação Que isso rapaz, vem pagar as contas aqui Esse posto aqui nem se fala, quantas vezes você abasteceu aquela motoca velha, tudo ali ó Tem vale até hoje assinado, tem ali Inclusive tem até uma tua identidade, deixou ali no posto ali pra garantir e não pagou Aí ó, a mulher aí pedindo carona aí Pode não moça, não pode não, eu sou casado Pode não, ainda é três moças ainda pedindo carona Tchau, tchau Fica com Deus Ó as palmeiras aqui rapaz, vamos lá, vamos passar aqui Você viu a tua prima ali, Thiago Lopes? Brincadeira hein Tão vergonha nessa cara rapaz, vem pagar as contas aqui que você deve aqui Vale do Paraíso, Vale do Jequitinhonha Estado de Minas Gerais, BR-116 Hoje dia 24 de Fevereiro de 2015 São meio dia e 25 agora Fica o registro aí da cidade aí do Vale do Jequitinhonha Cidade das pedras preciosas Se eu olhar esses barrancos é tudo furar, parece buraco de tatu De tanto pessoal furar esses barrancos aí pra catar Pedra de aí, preciosa aí Ametista Topazio Cristal Aí tem muito hein Beleza galera? Fica o registro aí então Cidade de Padre Paraíso Minas Gerais Daqui a pouquinho nós estamos lá em Taubim lá, capital da manga hein Ali tem mais manga que não sei o que hein Porra velho, deu um sorriso ali, só tinha um dente embaixo Aqui embaixo tem um padrinho pra abrir garrafa Coitada senhora ali Povo sofrido, povo sofrido Tua prima aquela ali também Thiago? Tá louco rapaz Um abraço galera, até depois